Direção Nacional de Alteração Climática, Russo Ministério Relevante se reimplementa a adaptação na mitigação de alteração climática e a Timor-Leste. Assunto Né apresenta-os e diretor Direção Nacional de Alteração Climática, Augusto Pinto, a Fóin participa ao workshop Mudança Climática e a Salão Suerum Timor-Plaja-Dili. Augusto Pinto Hateten, Ministério da Agricultura, Pecuária e Pescas na Floresta. Obras públicas no Ministério da Saúde têm que integrarmos alteração climática e prioridade, onde garante sustentabilidade e desenvolvimento para o futuro. E aí é o setor barra. Por exemplo, o setor agricultura tem que garantir a agricultura sustentável e depois o setor de infraestrutura. O setor de infraestrutura tem que impactar a climática. O setor de infraestrutura tem que garantir a qualidade de qualidade do clima, do clima e do clima. O analisador da revisão nacional voluntária da implementação de metas de desenvolvimento sustentável com o relatório econômico do Banco Mundial, Atu do Catac, Timor-Leste e Risco, precisa a aloação do tempo badal no tempo na rua, onde assou alteração climática. Foi na Laisnei e a Simira Ásia e a Jakarta. Primeiro-ministro, Kairala Sanana Guzmão Mós, toca com a Basunto e a reunião nível alto ásia-nian. Domingos Trindade, José Araújo, RTTL. Ato retam informação factuais não atuais? Quero se inscreva no canal RTTL e deixe o botão de notificação. For comentários na Fahid Tutang, para media sosial Siraselek.